E aí Esparrar do peixe ziloso Tem um monte aqui ainda, Marcos É Tem muita ração ainda, né? Essa ração é essa mesmo que você dá para cachorro? Não, essa é para peixe Esse é para crescimento Senão os cachorros desgam a latir aqui de noite e viram o cão. Não pode não. Marco, e pro outro poço lá? Você quase não jogou. É porque o outro lá... O outro lá tem pouco. É, tem pouco, você viu? Aqui estamos de telão. Pensou esse monte de peixe latino aí de madrugada? Não dorme vizinho, dorme. Tem que chegar 15 quilos, rapaz. Fica com o caçapo de um peixe assim, ó. E quem aguenta tratar disso? Ah, é? Não aguenta não.